Bom dia, gente! Hoje vamos jogar Roblox. Estamos entrando no Roblox. Bom, nós vamos jogar qualquer jogo muito bom. Vou jogar com meu amigo, meu nome pra quem quiser. Aqui ó, vamos jogar com Miguel, Xavier. Quem quiser, você pode entrar. É, você pode ser meu amigo se quiser. É só mandar o convite de amizade que eu irei aceitar. Então, estamos aqui no breu, no maior breu da minha vida. Que eu não enxergo porcaria nenhuma. Bom, tem uma lanterna aqui de graça, que eu não cheguei. Um pré de craba, pra dar na cara dos guefes. E o mais importante de tudo, o paralelepípedo. Então, é bom que vocês me ajudem aí. Se vocês verem um guef, escreve no comentário. Bom, eu tô no maior breu, sei que vocês também não estão enxergando. É por causa da qualidade e porcaria do jogo. Mas bora que bora que bora. Esse é o melhor vídeo da minha vida. É bom que vocês não estraguem, tá bom? Ah não, é o pior, velho. Ah, eu ainda sou um YouTube próprio. Mas temos que continuar. Vamos em busca do dia 5. Ou outro dia também. Se eu morrer, fim de vídeo. Aqui, ó. Esses são os guefes. São calvos que voam. Já achamos uma barrinha. Uma barrinha de chucholate. Vamos deixar ela guardada. E ficar com o pé de craba na mão. Se vocês verem alguma assombração, digita aí nos comentários. E bom, bora lá. Aquilo lá não são zoinhos que brilham. Pode ser qualquer coisa da sua imaginação. Mas não são zoinhos que brilham. Bom, a hora que eu morrer, o vídeo acaba. Ó, o vídeo acaba. Ó, gente. Acabei de fazer a lanterna pegar aqui. Finalmente, nós não estamos no breu. Espera, né? Espero. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, o cara tem medo de luz. Bora pra longe. Vamos pra longe. Se eu morrer, o vídeo acaba. Ó, voltamos. Desliga a lanterna. A lanterna aqui tem bateria infinita. Pra quem tá confuso. Ó, amigo. O Miguel acabou de mandar uma mensagenzinha ali no chat. Aí ele falou assim, ó. Pra quem não conhece, eu sou o Miguel Chave. Nós estamos se procurando aqui para nós dois sobrevivermos. Porque ele é meu amigo, o melhor amigo. Então, bora que bora. Olhando dos lados pra ver se não tem. Então, bora. Purim, pum, purim, pum, purim. Isso aqui também serve de arma. Pra quem tá confuso. A barrinha de tchucholata serve pra recuperar a vida. Pera aí, eu vou escrever uma coisinha pra ele. Pronto, acabei de escrever a porcaria da mensagem pra ele. Bom, nós estamos se procurando há três anos. E nós nunca vamos achar ele, pelo visto. E se eu morrer, o vídeo acaba. Só isso. Ó, ele me viu, ele me viu. Aquela lanterninha é boa pra escuro. Os gafes não atravessam parede. O bom é isso. Ó, munição. Olha ele aqui, olha ele aqui. Se eu morrer, o vídeo acaba. Se eu morrer, o vídeo acaba. Então, eu não vou morrer, gente. Eu não vou morrer. O vídeo tem que continuar. Matei? Matei? Matei. Eu vou lá pegar munição, gente. Porque... Tá difícil as circunstâncias. Ele tá no fim do mapa. Gente, eu vou dar um corte aqui só pra ser mais rápido. Desculpe por deixar vocês no vácuo. Ó, estamos andando em busca... Aqui achamos ele, aqui achamos. Achamos ele, vamos segui-lo. Sigamos, sigamos o creitinho do grau. Bora. Aqui tem, no meio da floresta, também tem uma torre de vigia, pra quem não conhece esse jogo. Bom, eu acabei de dizer, eu expliquei o jogo, né, como que funciona. Mas se eu morrer, o vídeo acaba. Então, temos que sobreviver o máximo possível e não morrer. Se nós morrer, o vídeo acaba. E sim, eu sou calvo. No jogo. Bora que bora. Estamos procurando algum lugar para ficar vivos. Enquanto o Miguel aqui, ó, vou dar um coisa, um bagulho pra ele aqui. Pega o bagulho, me dá. Me dá. O martelo. Ó, gente. Com este martelo podemos fazer barricadas. Mas não dá pra construir casa. Não é Minecraft, não, pra quem é fã de Minecraft. É só eu não morrer. É só eu não morrer. Eu vou tentar fazer uma cabaninha. Uma cabana. Das bem porcariazinha mesmo. Porque não é pra nós morrer, essas coisas, que nós vai virar residentível, não. Não. Vamos lá lutar a casa, vamos. Temos que lutar o hospital. Se eu morrer, o vídeo acaba. Se eu morrer, o vídeo acaba. Não se esqueça. Se eu morrer, o vídeo acaba. Ó, o sol está se pondo. Mas eu vou lá, eu sou doido mesmo. Sou doido. Sou doido. Aqui tem coragem. Chegamos no hospital. Ó, já estamos vendo que tem um calvo ali. Um calvo. Vamos passar longe. Vocês estão vendo aquilo? Ó, amiga, mas morreu, amiga. Tá morrendo ali. Ó o tongo lá. Vai. O que é isto? Isto é o novo item. Agora que nós morremos, gente. Agora que nós morremos. Eu não quero morrer. Eu quero ficar vivinho. E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sei, eu sou muito burro nesse jogo. Mas não é culpa minha, não. Falou!